É festa, é chope, é muita alegria. São doze dias de festa e muita gastronomia. Fela Reco! Um pedacinho da Alemanha está bem aqui. Vai, Lula! Venha pra Bruze e vem se divertir. Fela Reco, nossa festa tá aí. Corações a mil, é a festa mais gostosa do Brasil. 24ª Festa Nacional do Marreco, de 7 a 18 de outubro. Realização, Prefeitura de Brusque. Festa Nacional do Marreco, de 7 a 18 de outubro.